Vem cá, eles têm, mas na Domestilar o preço é imbatível. Sala de jantar Tubo Artiane ou roupeiro Casal Bahamas, 88 mensais cada. Colchão Solteiro Plumatex Topline ou Hack Quartzo, 27,50 mensais cada. Painel Belaflex Resplendor ou roupeiro Acacia, 71 mensais cada. Armário em aço Tela Sul Safira com sala de jantar de brinde, 129,50 mensais. Viu? Na Domestilar é mais barato. Armário em aço Tela Sul Safira com sala de jantar de brinde, 129,50 mensais.